Olá, vou ser ligado aqui no nosso canal, estamos fazendo mais um vídeo para vocês e agora estamos operando aqui com a Megatron Autoboot, é a plataforma aqui do nosso amigo BidSniper, aonde estamos operando e já estamos com uma boa lucratividade, começamos aqui mais cedo, eu já comecei a iniciar as operações e estou com um lucro aqui, e você viu que esse aqui é o boot reset, Sniper reset, é bem legal esse boot, porque ele não dá uma entrada toda hora, e você viu que ele deu aqui, quando ele dá, ele foi configurado para quando dar quatro entradas, quatro loss, ele volta para o stake inicial, então assim ele não vai ter perigo de quebrar nossa banca né, porque você sabe que quando, o que faz quebrar uma banca, é quando ele dá um monte de loss seguidos e depois ele vai duplicando né, cada vez que perde, e no fim das contas a gente acaba perdendo nosso salto, mas a gente está operando aqui ó, já faz um tempinho e colocamos uma meta de 10 dólares, então vamos ver se a gente vai bater a nossa meta do dia, que daí aqui nessa plataforma a gente opera todos os dias com meta, então a gente não fica operando o tempo todo, porque você sabe que o momento pode, ele dá uma sequência maior de loss, se você ficar o tempo todo operando, mas esse boot aqui ó, ele é bem legal, e ele é call e put, então você viu que ele tem duas configurações ao mesmo tempo, então é uma, é algo bem diferente dos boots que normalmente o pessoal oferece aí, então o pessoal oferece uns boots que, por exemplo, boots que dão entradas muito rápidas, aí o perigo também de quebrar sua banca, porque daí você sabe que quando ele vai dando uma entrada atrás da outra, ele pode dar uma sequência de loss também uma atrás da outra, então esse aqui, esse boot ele vai aguardando para dar as entradas, agora ele deu uma entrada ó, de 0,35 daí ele perdeu, então quando ele perde, ele vai fazer o martingale e ele faz um martingale de 2, 2.0, então de 35 ele foi para 70, então depois que se ele perder, ele vai para 1,40 e depois 2,80 ó, então por isso que você tem que ter uma banca mais ou menos até 100 dólares o mínimo, já tá bom né, então uma banca muito pequena, até perigoso você operar, qualquer boot que você for operar, você tem que ter uma banca não muito baixa ó, agora já passamos aqui ó, para, agora ele deu uma entrada de 70 e lucrou ó, então ele lucrou 62 centavos, já estamos com 7, mais de 7 dólares de lucro ó, então já faz um tempo que estamos operando aqui, eu estou acelerando o vídeo um pouco, mas é conta real ó, você viu que é conta real, estamos operando e estamos tendo esse lucro aqui no momento, então tá faltando menos de 3 dólares para a gente bater a meta, você viu que ele faz as entradas ó, de ticks seguidos, ele só vai entrar quando ele der 3 ticks seguidos, então ó, e daí ele ó, lá vai dar mais uma entrada, de 0,35 e vamos ver se ele, ó, lucrou 31 centavos ó, então quando ele ele ganhar, ele vai ganhar 90%, então é um boot bom, porque por exemplo, se você tiver um boot que lucra mais de 90%, o perigo dele dar a sequência de loss maior é grande, porque daí ele tá lucrando mais, então vamos, é essa lógica que tem essa corretora Biner e também Deriv, muita gente fica na dúvida né, ah, estou operando na, eu tenho conta na Biner, será que funciona na Deriv? é a mesma coisa, então eles fizeram uma nova plataforma né, que se chama Deriv, mas os usuários que tinham cadastro na Biner, consegue se conectar, tanto na Deriv, quanto na Biner, normalmente, entra lá com seu e-mail, é isso aí, e a nossa plataforma, essa aqui, a Autoboot Megatron, ela é conectada nas duas corretoras, então você não precisa, se você já tem um cadastro na Biner, você não precisa fazer, ó, conta real, estamos com 444, com 32 de lucro, de saldo no caso né, lucro não, lucro é 7 dólares, a gente coloca uma meta de 10 a 20 dólares por dia, porque daí, vamos dizer assim, é um lucro bom, se você ganhar 10 dólares por dia, já dá 50 reais, 50 reais né, o dólar tá mais de 5 reais, dá 5 e 30, então, aí você não vai ter perigo de que, de perder, ou de dar uma sequência de loss e quebrar a sua banca, quem tenta ganhar assim, por exemplo, ah, eu quero ganhar 100 dólares num dia, numa banca de 400 dólares, você até pode, mas o perigo de dar sequência de loss é maior, é grande, porque daí é o que a corretora entende, são opções binárias, você não precisa ficar operando o tempo todo, você até nem pode ficar operando o tempo todo, porque daí, no momento, vai dar uma sequência, mas na nossa plataforma, a gente tá conseguindo ter lucros, são lucros bem até legais, porque imagina você ganhar 10 dólares num dia, operando aqui, não, não deu 2 horas, 2 horas da manhã, que a gente tá operando, no vídeo aqui, eu estou acelerando algumas partes, mas você, você entrando aqui, você pode operar, ó, já estamos com 8 dólares de lucro, ó, então tá faltando menos de 2 dólares, para a gente bater a nossa meta, então a gente quer uma meta de 10 dólares, nesse momento, você pode, por exemplo, também, você, ah, eu quero operar de manhã, eu vou operar ali, bati a meta, e daí você quer operar à tarde ou à noite, pode também, né, então, não fique operando o tempo todo, né, bateu a sua meta, você vai fazer uma pausa, e depois você volta, ó, deu mais uma entrada, ó, agora sim, tá faltando bem pouco para bater nossa meta, ó, então a meta que nós colocamos aqui de 10 dólares, ó, e ele, pode ver que ele deu, algumas vezes que ele deu 3 loss seguidos, mas ele não passou de 3, ele não é um boot daqueles que fica dando entradas, uma atrás da outra, ó, então agora já estamos na outra sequência, e mais uma entrada, ó, lucrou também, ó, tivemos ali 3 sequências de ganhos, e na verdade tivemos 3, depois perdeu ali, e deu um loss, depois ganhou de novo, ó, é um boot bem tranquilo esse aqui, ó, se você tiver interesse em operar dessa maneira, eu vou deixar um linkzinho na descrição do vídeo, você entra ali, você pode conversar com o pessoal aqui da Autoboot Megatron, e eles vão explicar tudo como funciona, e se você quiser adquirir também a plataforma pela Monetize, e pela Hotmart, eu vou deixar o linkzinho também, você sabe que são empresas sérias, você tem garantias, e você vai adquirir um produto muito bom, onde você vai ter uma boa lucratividade, operando aqui na corretora Binary, e também Deriv, olha só, agora ele perdeu, e fez o Martingale, ó, vamos ver se ele vai lucrar, quando ele perde, ele faz, ó, ganhou agora, então, ele tá numa sequência bem legal ali, de ganhos, e um loss de vez em quando, então assim, é bom, assim, é um boot legal, legal, agora, esses de dígitos, eles são mais perigosos, porque eles dão uma entrada atrás da outra, e quando dá uma sequência de loss, ele dá uma sequência de loss bem grande, e esses call e put são mais, ó, estamos com 9.25, ó, então tá faltando bem pouquinho, pra bater nossa meta, agora vamos ver se a gente vai conseguir bater nossa meta de 10 dólares, que nós colocamos aqui, ó, e eu já vou agradecendo a você que viu esse vídeo, ó, e você vai se inscrever no nosso canal, que aqui nós temos vários serviços, para você ganhar dinheiro na internet, né, o importante é você ganhar dinheiro, e não perder, e vem conosco, porque aqui é sucesso, o nosso canal tá crescendo, estamos com mais de 7.700 inscritos, e olha só, última entrada, vamos ver se vai bater nossa meta, bateu nossa meta de 10 dólares, olha só, que legal, né, tem interesse, entre em contato conosco, ou entre no linkzinho que tá na descrição do vídeo, e daí você vai ganhar dinheiro na corretora.com. E aí E aí E aí